Oi alunos, tudo bom com vocês? E aí, animados para começarmos esse trajeto na literatura e muito mais coisas interessantes de conteúdo, de conhecimento para ajudá-los no Enem? Tá tudo certinho aí? Já pegou seu material? Já está com caderno, com lápis, caneta, marca-texto? Gente, eu não sei como que funciona para você, mas eu tenho um costume de quando eu estou estudando, eu gosto de muitas coisas coloridas, né? Eu gosto de canetas de várias cores, de marca-texto, para eu fazer minhas observações, para eu marcar ali bonitinho, colocar estrelinhas, onde aquela parte, aquele conteúdo é importante, dobrar aquela página num cantinho para voltar, depois post-it, algo nesse sentido. Se isso facilita o seu aprendizado, o seu conhecimento, marque, anote, coloque muita coisa colorida para o seu cérebro, na hora da prova, lembrar dessas informações, tudo bem? E vocês terem esse desenvolvimento muito mais rápido. A nossa ideia é a seguinte, quanto mais informações nós temos com relação a determinados conteúdos, quando você chegar para fazer a prova e você reconhecer esse conteúdo como algo que você já sabe, vai te dar uma tranquilidade, né? Porque eu sei que quando nós estamos aí em um processo seletivo, quando a gente está desenvolvendo uma prova que é importante, porque é a realização de um sonho, que é você alcançar aí uma pontuação para entrar num vestibular, né? Num curso que você espera tanto, o máximo de conteúdo, o máximo de informações que você leva para essa prova vai te ajudar a te deixar mais tranquilo, tudo bem? Então, espero que você já esteja aí com lápis, caneta, marca-texto, tudo preparado para a gente começar a nossa aula de hoje, tá bom? Então, vamos falar hoje sobre os gêneros literários. Isso é algo muito importante também, tá? Por quê? Porque a prova, ela já vai lançar para vocês determinados textos. Então, vamos pensar assim, a prova do Enem, ele vai te dar um texto, fonte, um texto base, você vai precisar ler esse texto e automaticamente fazer a interpretação daquilo que está sendo dito no texto, ok? Só que esses textos, eles têm formas diferentes e formas variadas. Essas formas, né, de apresentação, de organização no papel, é o que a gente vai chamar de gêneros literários, tudo bem? Lembra que na aula passada a gente falou, ah, existe a arte lá em cima, que é a mãe de todas, né? E depois nós temos várias manifestações artísticas, uma dessas manifestações é a literatura. Então, a literatura, vamos supor, aqui ó, segue o raciocínio comigo, a arte é a mãe, a literatura é uma filha, tá tranquilo? Essa filha, ela vai também se apresentar de várias outras formas. Então, a filha vai ter os netos e depois a gente vai ter os bisnetos. Só para você entender tudo isso que a gente está construindo aqui. Então, eu tenho a arte, da arte eu tenho a literatura, os gêneros literários. Esses gêneros, eles se subdividem em quatro grandes gêneros, tranquilo? Então, ó, a literatura, ela se subdivide em quatro grandes gêneros. Quais são esses quatro gêneros? Eu tenho o gênero épico, o gênero narrativo, o gênero lírico e o gênero dramático, ok? Aí você vai olhar e falar assim, prof, mas por que você colocou aqui gênero épico e narrativo? Porque existe uma sequência temporal, tudo bem? No início, eu produzia muito mais o gênero épico. Quando surgiu a imprensa e a galera começou a escrever histórias, o gênero épico perde a sua força e dá-se início. Então, não início, porque as pessoas já escreviam narrativas, ok? E o gênero narrativo, ele aflora e ele ganha um espaço muito grande. Hoje, a gente pode falar, até mesmo pelo que circula dentro do nosso vestibular, dentro dos vestibulares, das apresentações do Enem, de uma forma geral, a gente tem muito mais pedidos de gêneros narrativos do que até mesmo de outros gêneros, né? É raro nós encontrarmos uma obra sendo cobrada no vestibular ou a aparição. Até mesmo, olha, nos últimos três anos, nós não tivemos no Enem nenhum exercício que cobrasse sobre o gênero épico. O Enem, ele voltava muito mais para o gênero narrativo, o lírico e o dramático, tudo bem? Então, por causa disso, a gente acaba colocando o gênero épico e o gênero narrativo meio que aqui juntos. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, calma aí, tudo bem? Então, os quatro grandes gêneros que nós temos, eles foram organizados de uma forma geral lá pelos antigos, foi criado lá na era clássica e tudo mais, né? Então, a sociedade utilizava isso. Aristóteles também teve um pouquinho desse tato de organizar e deixar isso documentado, a diferença entre esses gêneros, tudo bem? E depois a gente acabou acrescentando o gênero narrativo, quando ele criou força, né? Que ele surgiu ali de uma forma muito legal. Então, foi-se criado uma teoria que abarcasse os elementos do gênero narrativo, tudo bem? Mas, ó, o que eu quero te convidar, de uma forma geral, a você olhar agora esses textos que eu vou apresentar pra você. E eu quero que você já comece a testar. Se você pegasse a prova hoje do Enem e você abrisse a prova e aparecesse um texto, você já automaticamente selecionaria que gênero que esse texto é? Você conseguiria fazer isso? Vamos lá, vamos testar um pouquinho? Quando a gente vê um texto como esse, olha que interessante esse texto. Você observa que a estrutura dele começa com canto 1. Então, eu tenho como se fosse o título, né? A diferenciação, a separação, canto 1. Esse texto, ele é organizado em versos, tá? Então, nós chamamos verso 1, verso 2, verso 3 e a junção desses versos são as nossas estrofes. Só que você tem o canto e esse texto, ele é grande, tá? Ele tem uma extensão grande. Ai, professora, então eu posso dizer que isso é uma poesia. Isso é uma poesia, porque ele é organizado em textos, ou, desculpa, em versos. Mas ele pode ser um, ele pode fazer parte do gênero lírico? Tudo depende, gente. Já chamaria atenção pela essa divisão do canto. Então, normalmente, o nosso gênero lírico, ele não é dividido em cantos. Quem é dividido em cantos é o gênero épico. Então, só essa apresentação de ser uma poesia de extensão grande, um poema de extensão grande, tá? E aqui é muito legal outra coisa que a gente vai comentar daqui a pouco, a presença de personagens, tá? Você vê nome de personagens, né? Corpos dos heróis e cãos e abutres, pastos. Você já vê o nome de personagens, heróis, né? E tudo mais, você já liga com o quê? Você já liga com gênero épico, tudo bem? Então, ó, informações disso que a gente vai pegando aqui pra gente. Ótimo. Prof, e se a gente pegasse um outro texto? Olha aqui, a gente tem aqui um texto que ele é composto por dois quartetos e um, né? E aqui um terceto, ficou faltando um, tá? Mas dois quartetos e dois tercetos. Você já lembrou automaticamente, Ai, prof, eu sei, eu sei, eu sei, é um soneto. Porque a gente sabe que essa composição de dois quartetos e dois tercetos é uma composição do soneto. E o soneto, ele está relacionado com o meu gênero lírico. Como que eu sei disso, prof? Porque as minhas poesias de extensão menor, elas são características do gênero lírico. Então, quando você observa um poema muito grande, tá, gente? A gente já automaticamente associa ao gênero épico, tudo bem? Quando a gente vê um poema de extensão menor, a gente associa para o gênero lírico. Então, o tamanho é uma das diferenças entre eles, tá? E aí você fala assim, tá, mas eu conheço, prof, poemas que são grandes no romantismo. A Gonçalves Aidias escreveu muitos poemas grandes. Esses poemas, eles já tinham uma tendência até o gênero épico, tá? Porque tem os heróis dos índios e tudo mais. Então, ele carrega um pouco dessa característica da epopeia, tá? Mas a gente também tem outros poemas que tem as cinco, seis páginas. E você pode observar e falar, ah, isso é grande pra mim. Não, gente, no gênero épico, quando eu falo grande, vamos supor, um soneto tem quatro estrofes. No gênero épico, um canto, ele vai girar em torno de oitenta, cem estrofes. Tudo bem? Agora, você imagina, uma poesia que tem cem estrofes, né, versus uma que tem quatro, uma que tem dez, é muito maior. Então, a gente tá falando de uma extensão grande aqui, tá bom? Mas isso já é algo que chama a sua atenção. Eu vi essa organização em versos e é grande, tem a presença de personagens, gênero épico. Ah, não, não tem a presença de personagens. Então, e ela é de extensão menor, gênero lírico, tá bom? E se você olhasse um texto assim? Observou que a gente não tá falando de versos mais. Nós estamos numa organização aqui de parágrafos. Então, apareceu parágrafos, essa organização, você já vai pro gênero narrativo, tá bom? Então, aqui a gente tem o título, Primo Basílio, supostamente, né, o capítulo um, capítulo dois ou três. Também é comum nós termos os personagens. Eu estou narrando uma história. Isso é muito característico das minhas narrativas, certo? Então, você tem que bater o olho pra essa estrutura e você vai falar, isso é uma narrativa. Depois a gente vai comentar um pouquinho sobre quais tipos de narrativas nós temos. E, pra finalizar, essa parte da diferença dos quatro grandes gêneros, olha esse texto aqui. Se você observar esse texto, algo nos chama atenção, né? É claro que você olhou aqui o Romeu e Julieta, todo mundo conhece aí o Romeu e Julieta. Espero que você conheça, né? Se você ainda não assistiu o filme do Romeu e Julieta, você tá perdendo, tá? Tá perdendo, precisa assistir. Romeu e Julieta, olha, eu falei do filme, pode ler a peça teatral também, tá, gente? Ato 2, cena 4. Ok? Daí você já começou a observar outra coisa diferente. Não tá dividido em canto. Não está dividido em capítulos. Está dividido em atos. Está dividido em cenas, tá? Então, você tem ato 2, cena 6 aqui. E aí, logo abaixo, tem uma descrição. O mesmo, sela de Frei Lourenço, entram Frei Lourenço e Romeu. E isso sempre vai estar escrito pra gente no texto de uma forma diferenciada. Aqui eu exagerei, tá? Era pra você enxergar. É mesmo. Mas ou vai ter aí um itálico, ou vai estar sublinhado, ou vai estar entre conchetes, né? Ou vai estar em negrito, algo nesse sentido. Então, quando você bate o olho e vê essa organização, ah, é uma organização aqui na prosa, ou às vezes poesia, tanto faz, mas que tem o nome do meu personagem, e aí você sente falta de alguma coisa interessante. Cadê o narrador dessa história, né? Ah, não, gente, não tem narrador nessa história. Então, os próprios personagens que falam, o discurso direto. Então, você entrou nesse contexto, bateu os olhos nesse texto, já tem que vir a informação pra você de que nós estamos trabalhando com gênero dramático. Tudo bem? Então, isso tem que estar muito claro. Isso tem que estar muito visível pra você. Quando você abrir a prova e você encontrar um texto em versos, ok? Então, você já sabe que é uma poesia. Ou aí vai entrar uma música, tá bom? Você vai falar, ah, e aí? E aí, que música também faz parte desse contexto da poesia, porque a letra da música é uma poesia, tá bom, gente? Ah, não, o meu texto não é em formato de versos. O meu texto é um parágrafo, tá? Vai ter ali um título ou não e um parágrafo. Ah, então eu sei que é o gênero narrativo. Ah, não, meu texto não tem, não tem narrador. Meu texto tem personagens, são os personagens que falam, tem o nome, já o travessão, o discurso direto. E vai ter aí a apresentação, como que os personagens, se eles entram, se eles saem, se eles levantam, se eles sentam. Então, você também vai trazer com você a informação de que a gente está falando do gênero dramático. Isso já vai automaticamente dentro do seu coração. Quando você abre, vê o exercício, você tem que reconhecer esses gêneros. Gênero lírico, gênero épico, gênero dramático e gênero narrativo. Tudo bem? Então, você reconheceu esses gêneros. A gente vai falar um pouquinho do gênero épico. Professora, por que eu preciso falar do gênero épico? Por que número um está ali, gente, dentro do nosso cronograma? O Enem pode perguntar isso para você. E se o Enem pode perguntar, automaticamente você precisa desse conteúdo. Ok? Tranquilo? Ele pode fazer aí uma sequência, ele pode fazer aí uma diferenciação entre algumas coisas, entre a hipopéia, a narrativa. Ele pode pegar dois trechos e pedir o trecho do gênero épico, gênero narrativo, ou gênero épico e gênero lírico. E pedir para você essa interpretação. Ok? Então, vamos lá. Vamos compreender algumas coisas que esse gênero épico pede para a gente? Então, o gênero épico, ele pode ser escrito tanto em versos quanto em prosa. Mas, os nossos maiores textos, antigos, as histórias que foram escritas lá no passado, elas têm essa tendência de seguir a organização e a narrativa em versos. Por quê? Então, vamos pensar em uma coisa legal. A sociedade clássica, né? Se a gente for pensar desde a sequência clássica, depois ali, né? Da nossa Idade Média e todo esse período histórico, as pessoas, elas não tinham um costume, elas não tinham... Eu digo, a sociedade, de uma forma geral, ela era muito mais oral do que escrita. Então, como que as pessoas memorizavam determinados contextos? Decorando. Decorando como? Quando eles pegavam histórias e eles colocavam essas histórias em músicas, as pessoas decoravam muito mais essas histórias. Porque, imagina, eu vou chegar aqui e falar, vou contar uma história pra você. Você vai ter que reproduzir a mesma história. Ó, presta atenção, eu tô contando, tô contando, tô contando. Um dia eu fui, caí, passei pelo cavalinho e passei pelo cachoar e depois eu pulei uma árvore e dois. E você vai ter que reproduzir a mesma história. Aquela coisa do telefone sem fio. Daqui a pouco não tem mais cacho, daqui a pouco você pulou uma cerca, daqui a pouco não era um cachorro que já foi pra uma vaca. Então, era um pouco mais complicado, já que a sociedade era oral, de memorizar essas histórias. E se eu colocasse essa história em uma música, né, em algo cantado? Será que a gente não memorizaria mais fácil? E aí você vai falar, ai não, lógico que sim, gente. Tem gente que canta aí Eduardo e Mônica, tem quantos minutos aí a música? Gigantesca. Faroeste, caboclo. E você tá cantando uma história, você decora essa sequência. Por quê? Porque você pega a história, coloca numa música e você canta. Então, as epopeias, elas eram cantadas. E é muito legal isso. Porque eu fico, não sei, eu fico imaginando na minha casa, colocando música. Imagina a gente cantando a Ilíada. E não sei o que lá, daqui eles vêm e cortou a barriga do outro. E não sei, porque imagina, a história era tudo, eles cantavam. Devia ser muito divertido isso. Então, isso facilitava o processo de memorização, do contar as histórias. Então, o gênero épico mistura esse contexto dos versos, né? De cantar. Então, vai ter toda aquela estrutura que a gente vai comentar um pouquinho. O que são os versos, as nossas rimas, né? Tem todo esse contexto da metrificação. Aí eu quero te dar mais uma informação. As maiores epopeias, elas tinham uma métrica fixa, que é o decassílabo. Tá bom? Então, a Ilíada, a Odisseia, elas foram escritas em decassílabos. Dez sílabas métricas. Ok? Então, tudo isso colabora pra gente também, por um processo interpretativo. Tá? Então, eu cantava, tinha métrica legal, colocava numa música e eu contava uma história. Tá? Então, que história que eu vou contar? Vou seguir aqui algumas informações importantes. Eu contava uma história. Que tipo de história? Então, vamos lá. Qualquer um podia contar uma história? Não. Até porque, pra essas histórias ficarem até a gente, elas foram escritas, guardadas em livros, pergaminhos, várias outras coisas, vários outros meios. Então, quem muitas vezes mantinha essas histórias eram os nobres, né? E, então, essas histórias circulavam, eram compradas pelos nobres, muitas vezes escritas pelos nobres, né? Sempre tinham as companhias também de teatro, a gente vai falar um pouquinho depois, que apresentavam peças para a nobreza, né? Dentro das festas, dos palácios. Então, acontece isso. Eu conto uma história dentro, né? Perante a uma grande sociedade. Então, essas histórias estavam relacionadas ao meio dessas pessoas importantes. Muitas vezes desses nobres. Quem eram esses, então? Então, eu tenho uma história longa, que eu já falei pra vocês, né? É narrado, que normalmente narrava aventuras, guerras, conquistas, derrotas, né? Sempre falando, né? Sobre a questão da dignidade, de viagens, ações heroicas, feitos notáveis da condição humana. Então, olha que interessante. Eu vou contar uma história. Ok? Vou contar uma história. Mas eu vou contar uma história do cotidiano? Não. Tem que ser uma história notável. Tem que ser uma história grandiosa. E aí, eu preciso de um personagem principal que esteja atuando nessa história. E esse personagem principal, ele é tão importante que ele vai receber o nome de herói. Olha só. Então, eu tenho um herói. Esse herói não pode ser qualquer herói. Ele tem que ser um herói todo revestido de uma divinidade. E esse herói, ele vai ser exemplo pra aquela sociedade. Esse herói, ele representa uma nação. E é muito legal que dentro da epopeia, a morte do herói representava a morte da nação. Tudo bem? E a vitória do herói significava a vitória da nação. Tá bom? É só você olhar aí a guerra de Troia. A gente conhece muito bem o contexto. Ah, e Aquiles matou o Heitor, que ali era o príncipe de Troia. Então, a morte do Heitor já denunciou a derrota dos troianos. E a vitória, a predominância de Aquiles, tem ali a vitória da outra nação. A predominância da outra nação. Então, o herói, ele representa essa nação. Essa história também, ela tem como característica ter uma narração em terceira pessoa, tá? Então, sempre a pessoa que narra essa história, ela se distancia dessa história narrada. Eu sempre falo de outra pessoa, de outro herói. Eu conto a história de outro, né? Por isso que a impessoalidade, a não subjetividade, esse sentimento próximo, acontece e aparece nas minhas epopeias. Outra coisa, gente, olha só. Se a minha história é grandiosa, o meu herói é grandioso, a minha linguagem também vai ter que ser grandiosa. Ela vai ter que acompanhar. Então, essa linguagem era clássica, extremamente erudita, extremamente rica, né? Muitas vezes, a gente tem um pouco de dificuldade de ler as epopeias antigas, né? Com essa linguagem original, eu vou utilizar a original, ou a primeira linguagem, por causa dessa linguagem erudita, dessa linguagem muito trabalhada, tá? Isso fez com que houvesse muita tradução das epopeias, porque as histórias, elas são fantásticas, elas são lindas, mas a gente tem um trabalho até que penoso pra ler essas histórias. Então, ai, prof, quero ler uma epopeia. Começa aí lendo uma tradução, uma adaptação. Eles adaptaram muito, traduziram muito pra prosa. Fica muito mais fácil. A gente entra em contato com muitas histórias lindas, como a Elia da Iodisseia, lá do passado, tá? De uma forma muito mais gostosa, mais simples, tá bom? E pra gente terminar aqui a característica da epopeia, a epopeia, ela mistura muito esse contexto real com uma fantasia. E as primeiras epopeias, elas tinham uma ligação muito forte com a mitologia. Então, era praticamente uma característica mesmo da epopeia. Pra ser epopeia, tem que ter mitologia. Então, existe toda uma explicação real de uma história, mas sempre vinha com Deus interferindo, fazendo algo, ou ajudando, ou atrapalhando. É só vocês pensarem aí os Lusíadas de Camões, né? Escrito aí nos anos de 1500, tudo bem? E ele continua, ele traz ainda esse contexto mitológico. Se a gente for observar, eu estou contando sobre a viagem dos portugueses às Índias, todo esse percurso marítimo que eles fizeram. Então, essa epopeia, essa construção dessa história. Mas, por trás dessa história, existe a presença de alguns deuses, tá? E aí, a gente vê fortemente a presença de Baco e a presença de Vênus. Baco atrapalhando a viagem, Vênus ajudando os portugueses e com a vitória dos portugueses, eu digo vitória, eles terem conseguido fazer todo esse trajeto. Vênus, então, os presenteia no final com a Ilha dos Amores, né? Que é algo fantasioso. Porque todo o trajeto dos Lusíadas realmente existe, existem os mapas que comprovam isso, mas não existe a Ilha dos Amores. A Ilha dos Amores é a parte da fantasia, é o contexto do mitológico entrando e preenchendo essas lacunas. Tudo bem? Então, pra você ficar um pouquinho com essas informações, tá? Professora, tem alguns outros elementos que a gente pode utilizar aqui? Tem alguns outros elementos, mas esses elementos, eu vou falar pra vocês, quando nós estivermos trabalhando com o gênero lírico, tá bom? Porque é uma poesia, certo? E com o gênero narrativo. Por quê? Porque todos os elementos presentes no gênero épico, ele se desmembra pro gênero narrativo. Então, mais pra frente a gente vai ver esses elementos e eu vou falar pra vocês. Olha, isso aqui também tem na epopeia, isso aqui também tem na hipopeia, pra vocês se sentirem próximos. Ok, alunos? Espero que vocês tenham gostado da aula do gênero épico e essa divisão dos gêneros literários. E a gente vai continuar na próxima aula com mais gêneros literários, tá bom? Beijos pra vocês!